Oi, 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 só um pouquinho de putaria, né? MC Souza, tá? Chama elas! Vem! Ela já veio preparada, veio sem calcinha Pronto aqui na base, pra dar uma sentadinha Ela sabe bem, quem é seu maridão Ela sabe bem, quem é seu maridão Suru, suru, surubão, suru, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Suru, suru, surubão, suru, suru, surubão Pica na xereca, é piroca no xerecão Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Com essas filha da puta Pega a visão, pega a visão Suru, 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 surubão Suru, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Suru, suru, surubão Suru, suru, surubão Pica na xereca, é piroca no xerecão Suru, suru, surubão Suru, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Ela já veio preparada Veio sem calcinha Pronto aqui na base pra dar uma sentadinha Ela sabe bem quem é seu maridão Suru, suru, surubão, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Suru, suru, surubão, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Pega a visão, pega a visão Suru, 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 surubão, suru, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Suru, suru, surubão, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Suru, suru, surubão, suru, surubão Pica na xereca, piroca no xerecão Fala mal de bandido, fala mal de ladrão Mas na XRE roubada ela adora empinar o bundão Você quer gostar comigo porque eu virei patrão Você quer gostar comigo porque eu virei patrão Na XRE roubada ela adora empinar o bundão A XRE roubada ela adora empinar o bundão A XRE roubada ela adora empinar o bundão